A Polícia Rodoviária Federal realizou na noite desta segunda-feira, 28 de maio, a operação de escolta dos caminhões com combustível para várias regiões do Piauí. De acordo com a PRF, os caminhões tinham destino à região sul, centro-sul e norte do estado, além dos destinados aos diversos postos de combustíveis em Teresina. O momento foi registrado pelos agentes. A Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal. O Chão está bem não está de preparado. com